Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah que galera, o vídeo de hoje é bem rápido, tá? Gostaria de estar trazendo pra vocês mais um vídeo falando sobre o servidor, tá? O servidor aqui que vocês vão entrar de boa pra tá curtindo com a gente. É o seguinte, primeiramente vou deixar dois links na descrição, vão ser só esses dois links, que vão ser os links de formas de doações. Sim, vocês vão poder tá doando alguma quantidade pra gente, pra tá ajudando o servidor. Vocês vão clicar nos dois links e vão ver a melhor forma pra vocês estarem doando, tá? Não é obrigatório, não é obrigatório a nada, mas se resolver, tá os dois links aí na descrição. Muitas pessoas vêm perguntando, metralha, como que eu faço pra dar um apoio, metralha? Como que eu faço pra ajudar o servidor, metralha, não sei o que. Então tá aí como ajudar o servidor. O outro assunto que eu gostaria de falar pra vocês é que o servidor vai continuar no mapa Ragnarok, tá? O pessoal tá pedindo bastante pra continuar no mapa Ragnarok. E então a gente vai dar continuidade aqui. Mas lembrando, galera, lembrando que o mapa Ragnarok pode sofrer mudanças com o decorrer do tempo. Dependendo da situação, vocês falam, ah, metralha, tá muito enjoativo, muda o mapa. A gente pode até mudar mais pra frente, tá? E mais uma coisa, a série, iniciantes vão continuar nesse servidor, tá? Eu vou tá continuando nesse servidor. A gente já fizemos um vídeo dobando esse grifo aqui que a gente tá, que a gente já upou. Eu fechei a base toda, tá, de bermute. A gente pegou, eu e o Camargo, pegamos firme aí e conseguimos tá fechando. Lembrando que o servidor não tem admin. Como assim, metralha? Vocês podem ver, eu não sou admin aqui, ó. Não tenho sistema de tá fazendo código, essas coisas. Por quê? Porque eu bloqueei isso aí pra não ter dor de cabeça. Então, até aqui, ó, na hora que eu falo... Que eu falo, tipo... Oi, ali, ó. Não aparece estrela, não aparece nada. Então, eu não tenho privilégio nenhum no servidor, tá? A gente tá jogando de boa, estamos tentando crescer todo mundo junto. Lembrando que o PVP ainda não foi liberado ainda. O PVP vai ser liberado logo mais. Eu já fiz algumas defesas aqui, ó. Eu já fiz alguns espinhos pra tá protegendo a base, né? Pra tá protegendo a parte de baixo ali, onde é que pessoas podem tá entrando, tá? Então, a gente vai fazer aí com que o servidor bombe, tá? Lembrando que esse servidor é pra gente descontrair e curtir. Algumas regras vão ser seguidas ao pé da letra. Principalmente na hora do PVP. Como assim, metade? O PVP, ele vai ser meio que combinado. Tipo assim, o que eu quero dizer é que não vai poder raidar pessoas de nível menor, tá? E também não vai poder chegar e falar assim, não, vou raidar, vou destruir, deixar no chão. Destruir a base inteira, acabou a base. Não, vai ter que deixar alguma coisa pra pessoa começar de novo, né? Começar a construir de novo. Pra ficar um sistema legal. Porque, pô, você deixa no chão. Aí, depois você não dá mais tempo pro cara crescer, entendeu? Aí fica meio difícil. Então, quer dizer, até isso vai ser, por exemplo, você vai ter que dar um tempo pra pessoa crescer. Sim, a pessoa vai precisar crescer, a pessoa vai precisar desenvolver. E depois, de novo, vai ter a, a, o... Vamos dizer assim, a revanche, né? Então, a gente vai fazer um sisteminha bem bacana nos PVP pra não ficar uma coisa tão fora. E também não desanimar o pessoal, né? Que tem muita gente que desanima. Ah, metal, eu não vou entrar nesse servidor, não. Ninguém deixa eu crescer e tal. Então, vai ser dessa forma. Ah, ban. Vai ter ban? Sim, nós vamos ter os bans. A pessoa que desobedecer as regras serão banidos. Que no caso é, não pode construir em cavernas, tá? Em cavernas, não pode atrapalhar respaw de metal, respaw de itens que a gente precisa, tá? Por exemplo, ah, eu vou lá numa caverna que tenha respaw de cristal, respaw de metal e tal. Não, eu vou construir lá dentro. Pronto, acabou. Não, não é assim. Tem que ter um sistema aí de, vamos dizer assim, segurar um pouco, né? Não atrapalhar, porque vai que de repente você entra lá na caverna, quer farmar, aí você já chega tomando tiro de sentry e tal. E aí, como é que fica? Então, quer dizer, vai ser proibido. Se eu ficar sabendo, vai ser ban. Ah, o que mais? Ficar matando pelado à toa. Ah, não, eu vou matar porque é PVP, foda-se. Eu vou matar todo mundo. Não, não é assim. Tem que ter um motivo. Não, eu vou matar porque eu vou raidar o cara e tal e pronto, acabou. E aviso, ó, no chat, ó, tô indo raidar fulano de tal. Entendeu? Pra não ficar essa situação meia chata. Olha, tem cenoura aqui dentro da base, cara. Nem eu tinha visto isso aqui. Mas vamos pegar aqui essa cenoura aqui. Nem sabia que tinha cenoura aqui na base. Mas eu acho que a hora que eu terminar de pegar aqui não vai mais brotar, cara. Aí lascou tudo. Eu vou pegar tudo aqui, vamos lá. Então, e quantos X está o servidor, metralha? O servidor está 7X, cara. Se vocês querem entrar aqui é 7X pra estar crescendo, tá? Todo mundo. Não é um servidor muito apelativo. E mais uma coisa, galera. O pessoal ficar entrando aqui na base, eu vou ser obrigado a fazer isso aqui, ó. Deixei aqui preso aqui, ó. Tá ligado? Tá preso um camarada ali porque entrou aqui na base. Logicamente que eu não... Tá pra PVE ainda, então não vai atrapalhar em nada isso daí. Mas logo quando tiver PVP, aí eu vou estar fazendo a defesa certinho. Lembrando que eu quero saber de vocês. Como que vocês querem que a série Iniciantes continue, tá? Que nem a gente já fez a base aqui. Eu não filmei todo o processo de filmagem, de crescimento da base, porque eu achei que ia ser meio monótono, né? Mas agora, a partir de agora eu vou começar a gravar todos os passos que a gente for fazer. Às vezes vai ser um pouquinho mais lento, mas a gente vai tentar gravar vários episódios aí pra estar trazendo, tá? A série Iniciantes. A gente conseguiu farmar bastante metal, bastante passimento na parte dos castores. Se vocês quiserem ver vídeo de aonde farmar, como farmar, a forma que a gente farmou bem bacana, eu vou estar mostrando pra vocês em vídeo. Então, quer dizer, automaticamente a gente vai mostrar tudo. Vocês querem saber como que faz também o sistema? A gente fez uma forge já industrial. No caso não foi nem eu, foi o Camargo. Ele fez em off, ou não sei se ele gravou. Se ele gravou, dá uma olhada no canal dele. A gente fizemos a forge, fizemos alguns itens aí. E agora vamos terminar de passar a base pra metal. Então, os próximos vídeos serão isso aí. Então, como ajudar o server? Vai estar o link na descrição, dois links, tá? As regras do servidor. PVP, como que vai ser? Vai ser de segunda a sexta, PVE. Sábado e domingo, PVP. Sim, sábado e domingo vai ser os PVPs, tá? O sistema de dano offline, eu ainda vou deixar o sistema, mas vai ter um acréscimo, tipo seis minutos, depois que a pessoa deslogar, aí fica danos offline impedido. Então, quer dizer, a pessoa vai ter seis minutos ainda, depois que a pessoa sair. Porque tem muita gente que usa da maldade, né? Sabe que o sistema tá danos offline impedido, aí sai do servidor pra não ser herdado. Mas vai ter seis minutos pra pessoa brincar, né? Então, quer dizer, a pessoa vai se lascar um pouquinho ainda. Mas, é isso daí. Então, a gente vai farmar, vamos fazer tudo aí o possível pra tá trazendo uma série bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal do Team Meteor, tamo junto, é nóis. E só foi um vídeo de avisos, beleza?